E aí Aí tem razão Começado Vamos lá pra volta Tá aberto Tá aberto Tá aberto E aí Aqui Bote Não Aqui Cabe É Cabe Cabe Aplausos 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 O que é que vai ficar com o problema? O que é que vai ficar com o problema? É o vídeo que eu tô... E agora marca seu futuro, marca que é uma fã que não foi nisso. É uma bola branca. Marca é safado, cara. Será que o tempo vocês foram pra... pra Viçosa? Vai que é uma fã que é uma guardada sua, não quero lá, peraí. Alguém, Alguém. Tiverta, você vai? Vai! Vai, você vai? É até oenso o picante dessa cor, não é? É, oi? Vai, vai! Vai, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 . 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 Aplausos 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vai, vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa noite! 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 Obrigado. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA